Bem-vindos novos guerreiros, aqui eu sou e hoje eu vou mostrar pra vocês alguns jogos de PS2 que eu adquiri numa caçada pra loja do canal. Tem um jogo de PS1 também, bastante interessante, mas entre os jogos de PS2 tem um dos 15 jogos mais caros de PS2, isso mesmo. Um jogo que eu até mostrei no meu vídeo, mostrando os jogos mais caros de PS2, eu não lembro quantos jogos eram, acho que eram 15 também, mais ou menos por volta disso. Eu vou até colocar o link na descrição se você tem interesse em saber quais são os jogos mais caros de PS2, vai que aparece na loja e você tem interesse, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal, e se você tiver interesse em algum desses jogos, você pode encontrar eles na loja do canal RetroQuest.com.br, beleza? Que eu envio jogos diretamente aqui dos Estados Unidos, todos os jogos originais pra você aí que está no Brasil. Sou eu que faço tudo, então você pode confiar, beleza? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo! Bom, vamos começar com o primeiro jogo, que é o de PS1, né? Que é o Parasite Eve 2, é um jogo bem maneiro de RPG. Eu lembro que eu me borrava todo no começo do jogo, que ela parece uma mulher, que vira um bicho, parece um macaco. Eu até falei num vídeo disso, de partes, né? Que dão medo em jogo e tal. E aí eu falo desse negócio aqui. Tá com um plásticozinho, deixa eu tirar aqui. Ó, ele está com um manual, um disco. Tá com um pouquinho amassado o manual, né? Mas já é meio chato de achar esse jogo com um manual. E ele tá belezinha. Eu testei aqui funcionando perfeito também. Olha só. Com os dois discos, então, pode comprar sem medo que tá belezinha também. A caixinha também tá bem legal, né? Não tem nenhum rachadinho, nem nada. E Parasite Eve 2 é um baita de um jogo, cara. Mistura um pouco RPG com a ação. Ele vira um negócio diferente, né? Não é, tipo, bem turno, né? Ele fica mais action. Que é bem legal e, cara, é muito bem feito graficamente também. Tem uns CG's que são fenomenais. Próximo jogo é um jogo um pouco mais caro também, mas que o pessoal gosta bastante, né? De um filme. Que é o Scarface The World Is Yours. Aqui está, ó. Tem várias cenas do filme, né? Uma porrada de coisa que é bem legal. Ele está completo também com o manual, beleza? Esse Scarface eu não joguei, então não vou poder falar pra vocês se é bom ou não, porque eu não joguei. Mas agora vem um baita de um clássico, que é o God of War 2. Ele também está completo. Vale ressaltar uma coisa, galera. God of War 2, ele é DVD duplo. Então, ó, ele vem com o manual e tal. Vem também com esse disco especial. Mas esse DVD, ele é Double Layer, tem camada dupla. Então, o que que acontece? Quando você tem um PlayStation 2 FAT, com o tempo, o leitor vai ficando meio ruim. E aí, ele perde a capacidade de ler o DVD de Double Layer e CDs também. Beleza? Então, se o jogo não funcionar, provavelmente é o seu leitor, porque no meu funcionou. Entendeu? Tanto que eu testo todos os jogos. Esse aqui até, meu leitor está até ficando velho, porque ele sofreu pra ler esse aqui. Aí eu limpei o leitor e tal, limpei o disco e aí funcionou normal. Eu botei ele umas quatro vezes e ele botou direto. Então, assim, deve em consideração o seu leitor também, quando você for comprar os jogos. Então, por exemplo, se você for comprar um World of War 2 e ele não funcionar, mesmo que o lojista falou que está testado, provavelmente é o seu PlayStation 2. Beleza? Porque a primeira coisa que dá zica no leitor antigo é não ler Double Layer e CD. Tanto que eu tenho o FAT, eu tenho o PlayStation 2, FAT e o Slim. O meu Slim, ele lê isso. E o FAT não lê. O FAT só consegue ler DVD normal. Então, tem esses problemas aí. Próximo jogo é o Grand Theft Auto Vice City. Um clássico também, né? Um dos GTAs que eu gosto bastante por causa da temática dos anos 80. Só tem um detalhe aqui que o cara escreveu o nome dele aqui, ó. Está meio apagadinho, mas dá pra ver. Mas está com um manual. Esse está com um pôster. Esse está com um pôster também, ó. Tem um pôster, beleza? Need for Speed Hot Pursuit 2. Você pode ser o policial, né? Você pode ser o corredor. Esse eu não joguei muito não, pra te falar a verdade. O que eu joguei mesmo foi o Underground. Underground eu joguei de monte. Mas Underground, né? Até entrou. Então, entrou essa semana um e o dois na loja do canal, mas vendeu no mesmo dia. Então, Need for Speed Underground vende muito rápido. Vende assim... O Most Wanted também. O Most Wanted também vende assim instantâneo, né? Então, eu vou até tentar adquirir mais Need for Speed, pra ver se eu consigo pegar mais na internet. Porque em loja mesmo é um pouco difícil de encontrar os Need for Speed. Eu encontro assim, de vez em quando e tal. Porque vende muito rápido. Realmente vende muito rápido. Então, é mais fácil de achar na internet mesmo. O próximo jogo é o Grand Theft Auto 3. Outro clássico aí do PlayStation 2, né? Esse aqui está com o manual, beleza? Testado também. Todos os jogos foram testados. Tony Hawk's Pro Skater 3. Eu joguei mais um 2, né? O 3 eu não tenho muita experiência. Ele está com um dano leve de umidades. É difícil de mostrar pra vocês, assim, em vídeo. Você vai sentir mais pegando, assim. Mas ele tem um danozinho, um dano leve, assim, ó. De umidade, beleza? Mas nada que afeta muito a visibilidade. E ele também tem esse adesivo aqui no manual e no disco. Beleza? Mas nada demais, né? Pra ser bem sincero. Esse aqui até dá pra tirar. Se você usar um tira-grude e tal do manual, dá pra tirar. E aí tem o outro GTA 3 aqui também. Tá com o manual? O manual também. O manual desse tá um pouco melhor. Tá numa condição um pouco melhor. A caixa também tá numa condição melhor. Então você pode ver nas fotos. Lá tem foto daqui da frente, de trás e de dentro, beleza? Se você quiser verificar. E aí você pega o que você achar que tá no melhor estado pra você, beleza? E tem outro Vice City também. Só que esse aqui acho que não deu um pôster. Deixa eu ver aqui. Esse não deu um pôster, beleza? Então vai de você também. Qual que você quiser pegar. E nós temos aqui o jogo Top 15 Jogos Mais Caros do PlayStation 2. O jogo bem caro. Ele não é um jogo assim raro. Você encontra até que bastante dele. Só que ele é caro. Eu não consigo colocar ele numa categoria raro. Mas ele é muito caro porque ele é muito procurado. Muito visado pelos colecionadores e tal. E por muitas pessoas que gostam do jogo também. Já que ele também é um jogo bastante popular atualmente. Apesar de que na época não deve ter vendido tanto. Então é o Death Jam Fight for New York. É um jogo de luta. Tem uma história também. Tem uma parte de história e tal. Mas é basicamente um jogo de luta. Tem tipo um modo campanha. Que tem muita coisa pra você fazer e tal. Só que ele tem um diferencial. Você joga com artistas. São estrelas do hip hop. Mais de 40 aqui. Que você pode ver que tem o nome dos caras. Não vai dar o foco. Mas tem até o Snoop Dogg. Snoop Dogg. Putz. Eu não sei nada de estrelas do hip hop. Mas de nome aqui. Eu conheço o Ice-T. E o Snoop Dogg. De resto eu não conheço absolutamente nenhum. Pra ser bem sincero pra vocês. Não manjo nada de hip hop. Tô até tentando ver se tem algum nome. Dani Trejo. Dani Trejo. Não sei cara. Não conheço nenhum. Eu conheço só o Ice-T. E o Snoop Dogg mesmo. Mas aparentemente tem uns caras muito famosos e tal. E é um jogo de luta bem competente. Então justamente por causa disso. Tem vários colecionadores querendo pegar esse jogo. Então se você quiser ter na sua coleção. Um dos 15 jogos mais caros no Playstation 2. Eu peguei no preço bom. Eu paguei valor de price sharing nele. Óbvio que eu vou jogar meu lucro em cima. Então não ganho dinheiro nenhum. Vou passar o jogo pra vocês de graça. Mas eu paguei valor do price sharing. Né? Então eu pagando valor do price sharing. Eu vou cobrar o valor que eu paguei do price sharing. Mais o lucro. Então sai de um preço bacana aí. Pra vocês né? Porque eu não paguei nenhum preço absurdo né? Já que o valor que eu cobro pra vocês é em cima do valor que eu paguei. Então é um jogo legal. Eu queria pra minha coleção. Né? Mas como é um jogo caro. É... Acaba que vale mais a pena eu vender né? E eu não sou tão fã de... Primeiro que eu não... Eu gosto de jogo de luta. Mas eu não conheço nenhum rapper. Então... Sei lá. Né? Apesar de ser um jogo bem massa né? Se não vender em uns 3, 4 meses eu pego pra mim. Eu pego pra mim. Eu coloco na minha coleção aí. Até porque eu tenho alguns dos jogos mais caros do play 2. E aí vai entrar mais um. Né? Dos 500 jogos mais caros do play 2. E aí vai entrar mais um dos 500 jogos mais caros do play 2 na minha coleção. É uma parada bem maneira né? Querendo ou não. Bom. Então é isso. Esses são alguns jogos né? Que entraram na loja do canal. Se você quiser ter acesso a esses jogos aqui ó. Adiantado. Todos esses jogos. Os membros do canal. Eles viram antes de vocês. Por que que eles viram antes de vocês? Porque eu comprei na loja aqui da cidade. Então. Os membros do canal. Eles tem acesso às compras guiadas. Então eu fui nessa loja. E mostrei as fotos lá no grupo. Né? Tanto que o Need for Speed Underground 2. Veio de membro. Foi um membro que comprou. Porque ele teve acesso adiantado. Os jogos. Teve outros jogos também. Need for Speed Underground 1 também. Entre outros jogos. Que o pessoal teve acesso. Adiantado lá. Beleza? Então. A galera. Ela tem acesso né? Quando eu tô fazendo a caçada. Eles já tem acesso ao que tá acontecendo. Lá na loja. E eles podem nombrar tudo. Adiantado. Além disso. Se você virar um membro. Tem que ser um membro Lorde Superior. Você vai ter acesso ao grupo. Com as compras guiadas. Você também vai ter acesso ao cupom mensal. Beleza? É um cupom. Que você vai receber todo mês. Ele dura um mês. Você pode usar quantas vezes você quiser. E dependendo do seu nível de membro. A porcentagem do desconto é maior. Beleza? Então vale bastante apenas ser membro. Cara. Os membros. A maioria desses jogos muito populares. Que todo mundo quer. Need for Speed Underground 1. 2. Yu-Gi-Oh! Se você é um cara que comprou muito jogo. Putz. Ainda vai ter os descontos. Então tem membro que pagou. Sei lá quantas vezes a mensalidade de membro. Só em desconto da loja. Porque compra toda hora. Então acaba se pagando. Você ser membro. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Não esqueça de dar aquele like. Se inscrever no canal. Se você não está inscrito. Caso você já esteja inscrito. Não esqueça de clicar no sininho. Para não perder os seus próximos vídeos. Também. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Que ajuda bastante o canal a crescer. E até a próxima quest. Tchau! Tchau!